Pessoal aqui é o Fala Max, esse é um outro vídeo da PSW aqui, o modelo TR1 Carbono, modelo de estrada dedicado para a performance, para quem busca um quadro leve, eficiente, com uma garantia de um ano excepcional. Modelo de coloração única, não possuindo cores adicionais, grafismo dedicado para a performance, focando aí o melhor resultado para o atleta. Peso do quadro de 1,32kg, tamanhos 51kg, 53kg e 56kg, Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.